Onde o Rio é mais baião, 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 na Bahia, estação primeira no Brasil. Boa tarde, boa tarde minha gente, boa tarde aos chegados, Everton Silva na área, para conversar um pouco com vocês, quem sabe dar uma palinha, já estou vendo aqui alguns conhecidos, amigos na área, e espera aí, entra mais um povo, e daqui a pouco a gente começa aqui, o nosso bate-papo, breve talvez, mas o nosso bate-papo, Rafael, boa tarde, boa tarde Antônia Soares, Grazi, boa tarde, boa tarde aí aos chegados, Vamos mandar uma palinha então, uma palinha do que vai rolar no dia 7 de maio, lá no meu canal no Youtube, Everton Silva e Ídolos, às 19 horas né, a live show Everton Silva e Banda Laboratório, o que eu posso mandar que vai rolar, que vai rolar dia 7? Vamos ver aqui se eu lembro, alguma coisinha, pode ser aqui ó, Se o tempo passou e não fui feliz, sei lá das razões, foi Deus quem não quis, você me propôs e não foi capaz, fez pouco de mim, até nunca mais, A dor que passou, deixou cicatriz, pois daquele amor, já tinha raiz profunda, no coração, foi tão ruim, amar em vão, agora me deixe, adeus, eu vou fugir, da ilusão, Parabéns pra você, parabéns pra você, vou tentar me enganar, me feriu por prazer, num capricho vulgar, me querer por querer, pra depois se negar a decisão, abusar sem pensar foi demais, pro meu coração, problema teu, Se daqui pra frente essa saudade ir, em sua vida for metade, por favor não vem me procurar, problema teu, se daqui pra frente essa saudade ir, em sua vida for metade, por favor não vem me procurar, Palinha então do que vai rolar no dia 7 de maio, não na capela, né, mas com a banda, com a banda laboratório, né, que vai contar com a participação especial do Renatinho 7K, Renatinho 7 Cordas, lá de Gravataí, do Rio Grande do Sul, vai estar participando então com a banda laboratório, A banda laboratório conta então com os componentes Rogerinho Lisboa, Juliano Guedes, Guilherme Cardoso, Josué Chaves e John Lennon, né, o meu batera aí, que tá comigo já há uns 10 anos, e essa live vai ser oferecida então a todos aqueles, né, que gostam da minha música, do meu repertório, do meu trabalho, principalmente de samba, e também vai ser oferecida às mães, né, já que é o mês das noivas e principalmente mês das mães, tá bom gente? E gostaria de dizer pra vocês que gostariam de colaborar, o CD, né, coletânea Everton Silva 18 anos de samba, que é uma coletânea com mais de 70 sambas, né, interpretados humildemente pela minha voz, tava custando 50 reais, e eu estou vendendo esse CD, que é pra juntar, né, capital, dinheiro, pra arcar com os custos da live, mas decidi baixar, então agora tá a metade do preço, tá 25 reais, e você vai estar colaborando com a live Everton Silva e banda laboratório, a live show, você vai pagar 25 reais pelo CD e vai estar colaborando, o CD é via WhatsApp, né, ou seja, você vai ter mais de 70 músicas no seu celular, você vai poder ouvir via Bluetooth, aonde quiser, né, você vai poder colocar num CD, num pendrive, num computador, vai poder compartilhar com seus amigos e com sua família, porque vai estar no seu celular, e também, sempre que você perder e quiser recuperar, é só me chamar aqui, como acontece às vezes, alguém troca de celular e pede, eu comprei, mas perdi, eu mando, novamente, não precisa pagar, né, todas as vezes que for recuperar, tá bom, minha gente? E aí, pra comprar essa coletânea, que tá, o pessoal tá gostando muito, hein, são mais de 70 músicas, né, na minha voz, nesses 18 anos aí de samba, né, que eu fiz em outubro do ano passado, é uma coletânea que, modéstia à parte, está bonita, muitos clássicos, e como é que você faz, né, pra comprar essa coletânea e apoiar a live show Everton Silva e banda laboratório? Tem que me contatar no WhatsApp, 51-984-64-3196, tá bom? Vamos mandar mais uma palinha? Dá, de há mais alguma coisa que vai, vai estar na live? Vai, vai estar no repertório da live? Vamos ver aqui, o que que eu posso fazer? Deixa eu ver se eu lembro, hein, de alguma música aqui. Vai, barracão, pendurado no morro, me pedindo socorro, a cidade a seus pés. Vai, barracão, tua voz eu escuto, não te esqueço um minuto, Porque sei que tu és, barracão de zinco, Tradição do meu país, barracão de zinco, Pobretão, infeliz, vai, barracão, pendurado no morro, Me pedindo socorro, me pedindo socorro, A cidade a seus pés. Vai, barracão, sua voz eu escuto, Não te esqueço um minuto, Porque sei que tu és, barracão de zinco. Aí, grande sucesso, né, de Jacó do Bandolim e Elisete Cardoso, Barracão de Zinco. Vai estar, né, no repertório, já está, aliás, né, Já estão ensaiando os meus músicos, E vai estar, você vai assistir Essa live aí, e vai estar contando com essa música. Gente, pra quem está chegando agora, Eu estou abrindo aqui essa live, Esse espaço, pra dizer pra vocês, Que querem colaborar, querem doar, Qualquer valor, Pra que a live aconteça, Eu estou juntando capital, Estou juntando dinheiro pra fazer essa live, Que o CD, né, Coletânea que custava 50 reais, Agora está pela metade do preço, Está custando 25 reais, Essa coletânea tem mais de 70 músicas, E é comemorativa, né, Dos meus 18 anos de samba, Cantando samba. E pra comprar esse CD, né, Essa coletânea, Você me contata no WhatsApp, 51984-64-3196, Ou se você doar qualquer valor, A partir de 25 reais, Você ganha essa coletânea, tá bom? Se você quiser ser um patrocinador da live, Também me contata no WhatsApp, 51984-64-3196, Quando o seu moço nasceu, Meu rebento não era o momento, Dele rebentar, Já fui nascendo com cara de fome, Eu não tinha nem nome, Pra lidar, Como fui levando, Não sei lhe explicar, Fui assim levando, Ele ia me levar, E na sua meninice, Ele um dia me disse que chegava lá, Olha aí, Olha aí, Olha aí, Ai, o meu guri, Olha aí, Olha aí, É o meu guri, E ele chega, Chega no morro com carregamento, Pulseira, cimento, Relógio, pneu, Gravador, Rezo até ele chegar cá no alto, Essa onda de assalto, Está um horror, Eu consolo ele, Ele me consola, Boto ele no colo, Preliminar, De repente acordo, Olho para o lado, E o danado já foi trabalhar, Olha aí, Olha aí, Ah, o meu guri, Olha aí, Olha aí, É o meu guri, E ele chega, Chega suado e veloz do batente, Traz sempre um presente, Pra mim cavoar, Tanta corrente de ouro, Seu moço, Que haja pescoço, Pra enfiar, Me trouxe uma bolsa, Já com tudo dentro, Chave, caderneta, Terço e patuá, Um lence, Uma penca de documentos, Pra finalmente, Eu me identificar, Olha aí, Olha aí, Ah, o meu guri, Olha aí, Olha aí, É o meu guri, É o meu guri, E ele chega, Chega no mato, Sorrindo, Desde o começo, Não disse, Seu moço, Ele disse, Que chegava lá, Olha aí, Olha aí, Olha aí, Ah, O meu guri, Olha aí, Olha aí, É o meu guri, É o meu guri, É, o pessoal tá pedindo aqui pra cantar, Bete Carvalho, Então, No dia 7 de maio, Você vai ver com a banda, né, O show, E pra esse show acontecer, Faça a sua contribuição, né, Comprando CD coletânea, Everton Silva, 18 anos de samba, Uma coletânea com mais de 70 músicas, Pra você curtir onde quiser, E compartilhar com seus amigos, Tá bom? É via WhatsApp, O valor é R$ 25, E você compra essa coletânea, Pelo WhatsApp, 51984-64-3196, E se você quiser doar qualquer valor, A partir de R$ 25, Você ganha, O CD coletânea, Everton Silva, 18 anos de samba, Tá bom, Minha gente? Vamos ver o que mais vai rolar, Nessa live, Ah, Lembrei aqui, Cada um de nós deve saber se impor, E até lutar em prol, Do bem-estar geral, Afastadamente todo o mal pensar, Saber se respeitar, Se unir pra se encontrar, Por isso vim propor, Um mutirão de amor, Pra que as barreiras se disfarçam, Na poeira e seja o fim, O fim do mal pela raiz, Nascendo o bem que eu sempre quis, É o que convém pra gente ser feliz, Cantar sempre que for possível, Não ligar pros malvados, Perdoar os pecados, Saber que nem tudo é perdido, Se manter respeitado, Pra poder ser amado. Então, Charles Rodrigues, Tá pedindo pra que eu repita o número, Do WhatsApp, O WhatsApp é, 51-984-64-3196, Você vai estar comprando, O CD coletânea Everton Silva, No valor de 25 reais, Uma coletânea com mais de 70 músicas, E os fundos arrecadados, São em prol dos gastos, Das despesas da live, Tá bom? E você doando qualquer valor, A partir de 25 reais, Você ganha essa coletânea, Pra você ter no seu celular, E compartilhar com quem você quiser, Com seus amigos, Com sua família, E ouvir, né? Via Bluetooth, Onde quiser, Pode salvar num computador, Num pendrive, Num CD, Compartilhar, Enfim, Você vai curtir, Onde você quiser, E, É por esse motivo, A venda, A venda desse CD, Pra arcar com as despesas, Da live, Que vai acontecer, Dia 7 de maio, Às 19 horas, No meu canal no Youtube, Everton Silva, Ídolos, Se inscreva lá, E não esqueça, né? Se você vai contribuir, Não se esquece, De se inscrever no canal, E acompanhar a live, né? Principalmente você, né? Que está contribuindo, Ou você que está assistindo, E que já contribuiu, Falta pouco, gente, Não deu 50% ainda do valor, Infelizmente, Eu estou até temeroso, Porque se não conseguir juntar esse valor, Vou ter que cancelar a live, Mas, Tem mais um mês, Eu acho, Espero que consiga, né? Porque essa live, Eu não faço pra mim, Eu faço pra vocês, Né? Faço pra você, Que pede, né? Faz uma live com a banda, Everton, É pra vocês, Então, Então, por isso, Eu peço a contribuição, De doações, Ou, Comprando CD, Você me ajuda, A fazer essa live show, No estúdio, Com a banda, Com todos os músicos, Com muito capricho, Com muito carinho, Pra vocês, Tá bom? O que é que eu posso cantar aqui, Pra vocês? Vou cantar uma Maria Betânia, Uma Betânia pra vocês, Se eu quiser fumar, Eu fumo, Se eu quiser beber, Eu bebo, Não interessa mais ninguém, Se meu passado foi lama, Hoje quem me difama, Viveu na lama também, Comendo a mesma comida, Bebendo a minha bebida, Respirando o mesmo ar, E hoje, Por ciúme ou por despeito, Acha-se com o direito, De querer, Me humilhar, Quem foste tu, Quem és tu, Não és nada, Se na vida, Eu fui errado, Tu foste errada também, Se eu errei, Se pequei, Não importa, Se a essa hora, Estou morto, Pra mim, Morreste, Tão bem, Negue, Seu amor, O seu carinho, Diga que você, Já me esqueceu, Pise, Machucando, Com jeitinho, Esse coração, Que ainda é seu, Diga, Que meu pranto, É covardia, E que você, Na minha vida, É minha lira, Diga que já não me quer, Negue que já me esqueceu, Que eu mostro, Que eu mostro, A boca molhada, Ainda marcada, Pelo beijo, Pelo beijo, Seu, Pra quem pediu, Maria Betânia, Foi aí, Maria Betânia, Pra vocês, Vamos mandar mais uma aqui, Que vai rolar a live, Eu preciso me lembrar, Porque são quatro horas, De live, Então, Com certeza, São mais de 50 músicas, No repertório, Pra lembrar uma, É difícil, Mas vou tentar aqui, É uma que o povo, Tem pedido muito, Meu surdo, Parece absurdo, Mas você me escuta, Bem mais, Que os amigos, Lá do bar, Ah, Não deixa, Que a dor, Mas lhe machuque, Pois pelo seu batuque, Eu dou fim ao meu pranto, Começa, Canta, Meu surdo, Bato forte, No seu coro, Só escuto este teu choro, Que os aplausos, Vem, Pra consular, Amigo, Ironia dessa vida, Você chora na avenida, Pro meu povo se alegrar, Eu bato forte em você, Aqui dentro do peito, Uma dor me destrói, Mas você me entende, E diz, Que pancada, De amor não dói, Meu surdo, Velho amigo, E companheiro, De avenida, De terreiro, De roda, De samba, E de solidão, Ah, Não deixe, Que o vencido, De cansaço, Me descuide, Desse abraço, E disfarço, Com o passo do passo, Do meu coração, Amigo, Ironia dessa vida, Ironia dessa vida, YouTube, Everton Silva, Idolos, Se inscreva, E assista, A live, E por favor, Contribua, Né, Você que não pode doar, Pra que essa live aconteça, Compartilhe, Essa live, Que eu estou fazendo agora, Pra me ajudar a divulgar, Tá bom? E futuras doações, Ou compras de CD, Aconteça, Pra que eu possa estar, Arcando com as, Despesas da live, Vai rolar também, Um momento nessa live, De músicas que eu cantava, Em boteco, Né, Lá com 13, 14, 15, 16, 17 anos, E uma delas, É um clássico, Né, De, De boemia, De noite, De bares, De botecos, De botequins, Marina, Morena, Marina, Você se pintou, Marina, Marina, Morena, Você faça tudo, E me faz favor, Não pinte esse rosto, Que eu gosto, Que eu gosto, E que é só meu, Marina, Você já é bonita, Com que Deus lhe deu, Me aborreci, Me zanguei, Já não posso, Calar, E quando eu me zango, Marina, Eu não sei perdoar, Eu já desculpei, Tantas coisas, Você não arranjava outro igual, Desculpe, Marina Morena, Mas estou de mal, De mal com você, De noite, Eu rondo a cidade, A te procurar, Sem encontrar, No meio, De olhares espio, Em todos os bares, Você não está, Volto pra casa, Essa batida, Desencantada, Desencantada, Da vida, O sonho, A alegria, Me dá, Nele, Você está, Se eu tivesse, Quem bem me quisesse, Esse alguém, Me diria, Desiste, Essa busca é inútil, Eu não desistia, Porém, Com perfeita paciência, Sigo a te buscar, E te encontrar, Bebendo, Com outras mulheres, Rolando dadinho, Ou jogando bilhar, E nesse dia, Então, Vai dar, Na primeira edição, Cena, De sangue no bar, Da avenida, São João, É sangue, É sangue, Um bar, Da avenida, São João, É um momento, Onde vai rolar um momento, Dentro da live, Onde eu vou cantar, Músicas, Que eu cantava na noite, Lá com 13, 14, 15, 16, 17 anos, E que são clássicos, Da noite, De quem gosta de boemia, De barzinho, De boteco, De botequim, De bistrôs, Por aí, Pela noite, De um regional, Tocando ali, Sentadinho na mesa, No bar, Eu fiz muito isso, Durante muitos anos, Faço até hoje, Mas foi assim, Que eu comecei a cantar, E vai ter um momento, Com esse repertório, Que eu amo, Cantar músicas, De boemia mesmo, Músicas bem antigas, Seresta, Samba, Canção, Samba de breque, Melodias, Boleros, Gosto muito, Vai rolar esse momento, Porque hoje em dia, Já não posso cantar, Com tanta frequência, Porque a juventude, Que está aí, Não conhece, Não pede para cantar, E poucos, Que ouvem, Essas músicas, Acabam gostando, A maioria não gosta, Então acaba diminuindo, A execução, Eu vou guardar um momento aí, Para quem gosta, Umas dez músicas, Daquela, Daquela minha época, De princípio, De carreira, E lembrar aí, A quem chegou agora, Marcos Simões, Cristiane, Cristóvão, Nádia, Ricardo, Enfim, Uma galera aí, O Williams, Assis, Cate, Cate Carione, Thaísa, Adriano, Borges, David, Charles, Uma galera boa aí, Tá bom, Maria, Sebastiana, Romário, Quiroga, Abraço aí, Pra vocês que acompanham, Essa live, Lembrando, Por que que eu estou fazendo, Essa live, Gente, Caiu pela metade do preço, CD, Coletânea, Everton Silva, 18 anos de samba, Agora o valor é, R$ 25,00, Ou seja, A semana passada, Custava, R$ 50,00, E hoje, Custa, R$ 25,00, Você comprando, Esse CD, Coletânea, Você vai estar, Contribuindo, Pra que a live, Do dia, Do dia 7 de maio, Aconteça, Tá bom, Você vai contribuir, Pra assistir, Esse show, Né, Com Everton Silva, E banda laboratório, No meu canal, No YouTube, Everton Silva, Ídolos, A partir das 19 horas, Dia 7 de maio, Então, Se inscreva, No meu canal, Pra assistir, Essa live, Compre, O CD, Coletânea, Everton Silva, 18 anos, De samba, Por R$ 25,00, E colabore, Você que quer comprar, Me contate, No meu WhatsApp, 51984-64-3196, 51984-64-3196, Você pode doar, Qualquer valor, A partir de R$ 25,00, E ganha, Esse CD, Coletânea, E vai colaborar, Pra que a live aconteça, Tá bom? Dia 7 de maio, Vou fazer aqui, A minha saideira, Um beijo a todos, E até, O dia 7 de maio, Guardo a rosa, Que eu te dei, Esquece os males, Que eu te fiz, A rosa, Vale mais, Que a tua dor, Se tudo passou, Se o amor acabou, A rosa, Deve ficar, Num canto qualquer, Do teu coração, O amor, Reviverá, Guardo a rosa, Que eu te dei, Esquece os males, Que eu te fiz, A rosa, Vale mais, Que a tua dor, Naquela mesa, Tá faltando ele, E a saudade dele, Está doendo em mim, Contribua, William, 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 Zassis, Contribua, E no CD, Coletânea, Everton Silva, 18 anos de samba, Tem três gravações, Diferentes, Da música, Naquela mesa, Três gravações, Na minha voz, Uma, É uma gravação, Surpresa, É a faixa, Bônus, Bônus, Surpresa, Do CD, Coletânea, Everton Silva, Você vai gostar, Abraço, Boa noite a todos, Aliás, Boa tarde a todos, Boa noite a todos,